Eu, Bruno Diferente, possuo uma anomalia incurável chamada de desplazer tonérmica. Um menino sem pai nunca conheci. Minha mãe poucas vezes convivi, criado com a minha avó e meus tios analfabetos, vivido na roça, com pouca estrutura. Mas eu nunca desisti. Enfrentei uma sociedade, enfrento uma sociedade preconceituosa que discrimina as pessoas simplesmente por ter uma aparência diferente ou uma cor diferente. Mas eu nunca desisti. Reclamar? Não. Simplesmente agradecer a Deus por tudo. É assim. Quanto mais você agradece, mais você cresce. Uma ótima e abençoada noite a todos. E que Deus cuide de todos nós. Amém?